No tag de volta aí galera, vamos ver agora o que Kahneman disse sobre ficar ou não no Grêmio, como está a situação. Hoje Kahneman deu entrevista coletiva e respondeu aí quando perguntado sobre a sua permanência no Grêmio. E antes de começar o vídeo, galera, vocês querem jogar e ganhar dinheiro da forma mais assertiva? Cara, a One X Bet é a melhor plataforma para vocês fazerem isso. Diversos jogos aí para vocês conseguirem fazer uma graninha muito fácil, mano. Coloca sua grana aí, faça seu depósito usando o cupom NOTEG que vai estar o link na descrição e o cupom também vai aparecer aí para vocês. Se cadastrem, façam o seu depósito e comecem a apostar e ganhar muita grana aí com o One X Bet, o melhor e mais confiável bookmaker de todos. Beleza? Vai lá na One X Bet e bora ver o que o Kahneman falou sobre a sua permanência no Grêmio. Ô Kahneman, mas se você está tão bem assim, né, tem todas essas condições e está falando aí em relação a focar apenas nos pontos agora, o torcedor que está te ouvindo nesse momento, ele fica pensando, pô, mas se o Kahneman está melhor do que estava, alguém vai querer. O Kahneman pode dar alguma tranquilidade de que ele vai ficar? Ele já tomou uma atitude para renovar o contrato junto com o clube? Como é que está essa situação? Explica para a gente, por favor. A situação é de mútua confiança, diríamos. Não se falou nada, mas o clube comigo sempre foi muito bom, eu sempre respondi ao clube e tratei de dar o meu melhor. A situação do clube é muito importante agora, acho que qualquer falo, qualquer força ou o que for, pode esperar para conseguir, não sei, seis, sete, nove, dez pontos que precisamos nós para subir. Isso é o que mais precisamos agora. Se nós conseguimos esses pontos, tudo o que vem no futuro é muito mais fácil de resolver. Então, eu penso para a torcida ou para todo mundo que torce por Grêmio, focar só nos pontos e pensar agora a próxima final em Londrina. Kahneman, se tem uma coisa que a torcida do Grêmio admira em ti é quando tu volta, tu não mede esforço para jogar. E tu sempre foi um cara que, quando volta de lesão, parece que não estava lesionado. A gente vê nos treinos aqui, tu dá tudo sempre, é um cara muito esforçado. Isso tem a ver também com a dificuldade de tu, às vezes, voltar e lesionar, porque tu não consegue dar uma segurada. Eu acho que tu é um cara muito intenso e isso acaba, em algum momento, até te atrapalhando, em alguns momentos, em voltas de lesões. Ou seja, para falar em volta de lesões, tendríamos que falar do quadril, pura e exclusivamente que é uma lesão crônica, que teve aí tenistas, que tu não cura. Agora, com a operação que tive, eu estou me sentindo muito bem, são operações novas, não tem muito jogador operado, não sei se aqui ou fora do país também não. E a minha deu muito certo. Eu não quero que haja machucado por ser intenso, senão porque quando um está sete meses parado, o mesmo acontece às vezes com o joelho, ou com outras lesões, o corpo tem que readaptar. Então, não é fácil, como todos falam, o jogador sempre está com a Fórmula 1 lá, sempre no limite, e o corpo tem que adaptar. Por isso, no último jogo, eu fiquei de fora, porque fui lá, joguei os 90 minutos, sempre dou o máximo, e era muito perto. Na situação do clube, estamos bem encaminados, acho que não precisa, às vezes, arriesgar demais, porque agora temos outra final. Então, temos que estar tranquilos e botar todo o esforço, repito, agora em Londrina, e conseguir os pontos necessários. Kahneman, deixa eu voltar na questão, o Diogo perguntou antes sobre o seu futuro, você falou da questão da tabela, da pontuação, da confirmação do acesso também, que é importante. Outro dia o Renato, aqui na entrevista coletiva, disse que, da eleição que tem no Grêmio no final do ano, que já tinha conversado com os dois candidatos principais à presidência. Contigo, já foi conversado algo, sinalizado algo de forma direta? Te pergunto, porque o torcedor sempre quer saber da situação do Kahneman, está sempre ansioso para saber se você vai ficar no clube, até pelo tamanho da idolatria que você tem. Olha, comigo não, tem que falar com o meu empresário, essas coisas eu sempre terceirizo, tem que trabalhar eles também. Eu estou focado no clube, temos que subir, esse é o fato, a ver, sempre está a opção de eu ficar aqui, eu gosto muito desse clube, tem me dado muito, a torcida também, a cidade eu gosto muito também. Então a intenção sempre vai estar de ficar, depois tem que perguntar para os outros se a intenção é de eu também ficar, mas eu acho que é muito. Mas repito, se não subir é tudo muito mais fácil. Kahneman. Boa tarde, você acabou de falar que quer muito ficar, a gente sabe disso, a sua ligação com o Grêmio, tem essa questão política, que o Romeu deve conversar com os candidatos mais fortes para decidir, mas você disse que quer ficar, porém, se não ficar, tem receio de não ficar em Porto Alegre, tem receio do seu futuro no próximo ano, caso os candidatos decidam pela sua não renovação? O que seria o receio? Receio de não ficar aqui. O que seria o receio? O que seria o receio de não ficar aqui? Seria triste não ficar? Claro, óbvio, eu gostaria de ficar aqui, minha família mora perto daqui, tenho dois filhos que nasceram aqui, eu gosto deste clube, claro que a opção não é ficar aqui, mas também, às vezes, os tempos acabam, às vezes, a vida é assim. vou torcer por tentar fazer de tudo para subir, para ser mais fácil para todo mundo e para o torcedor ficar feliz, esse é o meu único foco agora. Caramba, boa tarde. Tu é um atleta muito identificado com a mesa do Grêmio, e esse ano poucas partidas pôde atuar por conta das tuas lesões. Como foi acompanhar a batalha da Série B fora de campo e como tu pôde agregar dentro do vestiário? Olha, foi um caminho tenso, caminho tenso, todos os jogos são finais, tem que conseguir os pontos como for, mas eu sempre tratei de apoiar, de por aí, em algum momento, difícil tratar de ter olhos frescos, de não estar na esquentada do jogo, por aí quando um não perde está com a cabeça lá muito longe ou por aí muito quente, e sempre tratei de acalmar companheiros ou dar uma palmada quando alguém precisar ou focalizar, que o principal é ficar entre os primeiros quatro. Hoje, graças a Deus, estamos às sete do quinto, se eu não estou errado, sete pontos, estamos segundos na tabela, então até hoje estamos conseguindo esse objetivo, temos que continuar tranquilo, focar agora em Londrina na final e tratar de conseguir os pontos. Kahneman, boa tarde, você tem falado de conseguir os pontos, a gente tem projetado que o jogo do acesso, se não matematicamente, talvez virtualmente, seria contra o Bahia, para isso o Grêmio teria que pontuar contra o Londrina fora de casa, o que não vem acontecendo nos últimos quatro jogos fora de casa, o que vocês estão fazendo para finalmente voltar a pontuar, se não buscar uma vitória, mas talvez um empate contra o Londrina, longe da arena. acho que temos cometido alguns errores muito claros, errores muito claros, que temos que estar um pouco mais focados para não voltar a acontecer, acho que praticamente isso, na minha opinião, na minha visão, mas o time está segundo, está a sete pontos do quinto, então é isso que temos que refletir, e claramente, como tu falou, melhorar as coisas que temos errado jogando fora de casa. Kahneman, desde que tu chegou no Grêmio, a tua dupla é o Jeromel, mas com o passar das temporadas, vocês foram atuando cada vez menos juntos, caso tu permaneça para 2023, tu acredita que vocês consigam retomar os bons números? Eu acho que sim, acho que sim conseguimos. Kahneman, viralizou bastante na internet os vídeos de tu torcendo na arena com uma intensidade a mesma que tu aplica dentro do campo. Como é que é essa história de estar fora do campo, ter aquela mesma vontade e não poder participar para ajudar só no grito e no incentivo? Ah, o mesmo que o torcedor que às vezes está, quer ganhar e um não está fora e não consegue mais. O importante é sempre apoiar o time, sempre tratar de criticar quando merecemos e apoiar quando nos momentos difíceis, sempre tratar de ter esse óleo fresco, esse óleo crítico, tirando as emoções que é difícil, muito difícil, mas é o que você sempre tenta fazer. Mas até agora, graças a Deus, repito, estamos às sete do quinto e temos que conseguir esses pontos. Obrigado, Kahneman. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.